Dia de Paz Tudo vai mal, vira no fundo, é tu Vestida de azul, no tom escuro e tal Tão frio que lembra o sul Tão frio que eu passo mal Você é tão fria Que mal consegue ver de longe Me faz sangrar de noite e de ar Me impede de chegar na fonte Você é tão fria Que faz eu me sentir de longe O que eu me sinto todo dia Me impede de seguir pra onde E eu vou confiar Dia de Paz Não satisfaz, não mais Você não vive só Você nem vive mais Tudo vai mal, vira no fundo, é tu Vestida de azul Tão escuro e tal Tão frio que lembra o sul Tão frio que eu passo mal Você é tão frio que mal consegue ver de longe Me faz sangrar de noite e de ar Me impede de chegar na fonte Você é tão frio que faz Que faz eu me sentir de longe O que eu me sinto todo dia Me impede de seguir pra onde Você é tão frio que feliz Você é tão frio, você é tão frio Legenda por Sônia Ruberti